Circuito Vale Europeu de cicloturismo, 300 quilômetros de terra, nove cidades. Pela primeira vez vai ser feito completo por um grupo de monociclistas. Agora em abril estarei lá com meus amigos Alessandro, Ufera de Goiânia e Samurai Kenji, o Japa Voador de São Paulo. Muita aventura, vamos parar em cada uma dessas nove cidades, conhecer um pouquinho também e aí em uma semana a gente deve fazer uns 500 km. Gostou? Curtiu? Se inscreve aí que vem muita coisa boa!